It's Cool, uma escola descolada. Episódio de hoje, Biscoito da Sorte. Meninas? O que que tá acontecendo aqui? Ah, Brasília, Nath. Ela tá vendendo biscoitinho da sorte, adivinhando o futuro de todo mundo. O meu diz que se eu não parar de mandar mensagem pro meu professor de Física, a esposa dele pode descobrir o nosso caso. O meu diz que meu namorado tá me traindo. Sabe de alguma coisa, Nath? Mas vamos acabar com essa palhaçada agora! Levem elas! Gostinho de cocô! Tá, só uma coisinha. Por que que vocês duas tem nomes de estados do Brasil? É, tecnicamente, Brasília não é um estado de... Cala a boca! Sei, normô! Bom, eu e a Brasília, nós somos adotadas. E os nossos pais são... Como eu posso explicar isso? Bem... Patriota. Você quer dizer... Fumados. Eles deram esses nomes pra gente, mas não quer dizer que a gente goste. Ah, eu gosto. Cala a boca, Brasília. Então, peraí. Os pais de vocês são traficantes de maconha e as duas estão ajudando na verba de casa, vendendo os biscoitinhos da sorte. Só que com isso, vocês estão basculhando todos os segredos de todos os alunos dessa escola. Só pra lucrar nas vendas? Cala a boca, Brasília. Ai, não sei não, Nath. A Brasília, semana passada, ela leu minha mão e ela adivinhou o nome de todos os caras que eu já peguei aqui na escola. Nossa! Por que será, né, Blush? Blush, coisa difícil de descobrir, né? Você me envergonha, Blush. Nath, a Blush tá certa. Por favor, deixa a gente continuar vendendo nossos biscoitos. A gente tá cansada de morar numa barraca. A gente tá jantando dinheiro pra comprar uma casa. E você, Chicken Little? Você tem mesmo poderes sobrenaturais? Então vamos resolver isso lá fora. Atenção todos! Eu acabo de fazer uma grande descoberta. A Brasília tem mesmo poderes sobrenaturais. Porque ela é uma bruxa! E deve ser queimada em pronta pública agora! Peguem ela, Lúcia! Peguem ela! Para! Para! Para, seu louco! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Loco! Então você fez todo mundo ir atrás da menina dos biscoitos pra você dar uns pegos, o namorado da sua amiga. Sai da minha cola, seu bolsista! Ei, volta aqui! Eu te conheço, garota. Eu conheço seus jovinhos agora. Você tá passando dos limites. A chinesa lá tá sendo amarrada pra ser queimada viva. Graças a você. Que fez todo mundo acreditar que ela é uma bruxa. Olha, deixa eu te falar uma coisinha, tá? Dá pra nascer. Homem que me pega pelo braço. Escolto. Queima, 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 queima. Vai reinchar com isso! O que que tá acontecendo? Esses loucos, diretor, acham que a Brasília é uma bruxa e querem queimar ela viva. Mas não foi você que disse que ela é uma bruxa? E você acreditou, viado? Pois então, deixa eu a Brasília daí, não é? Vamos, vai! Nath, a impressão minha é que você teve um ato de bondade. Ah, eu acho que todo mundo pode mudar, né? It's cool!